Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje aqui estou trazendo um game mobile pra vocês, isso mesmo. O nome se chama Joint Trigger, ele consiste em você acertar os bandidos enquanto você faz um monte de peripérsias, mortais, hipacuri, etc. Eu achei muito interessante e eu quis trazer pra você. Então vamos lá ver como é que funciona? Bora lá. Vamos lá, então aqui ó, você dá um toque. Ó, não dá pra você pular. Você aperta o botão conforme você... Tá correndo, ó. Você tem que apertar na hora certa. Se você acertar na cabeça aparece Headshot. Achei muito legal, por enquanto está bem fácil. Estou na primeira fase aqui ainda. Bom, já passamos a primeira fase. Vamos ver aqui como é que funciona. Segunda fase já, level 2. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Pou! Segurece, segurece então. Pou! Nossa, o cara é o... O MacGyver, velho, não é possível. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha. Só Headshot. Só Headshot, meu querido. É, filho, a gente 007 aqui não brinca na vida de serviço não. Ó, ó, ó. Headshot. Headshot. Headshot! Boa! Isso aí, a gente está indo muito bem, galera. A gente entende como é que funciona já, entendi. A gente... São três etapas. Dependendo do que aparece ali em cima do level, tá vendo? São três quadradinhos, então eu vou ter que acertar três vezes os carinhos. Ó, vamos lá. Nice! Estamos indo super bem. Não errei nenhum até agora. Vamos tentar chegar até o primeiro chefão aqui. Opa! Opa, o que vocês estão fazendo aí embaixo, hein? Ora, ora. Os caras acham que é assim, galera. Pra me pegar de surpresa. Ó, cortar o triplo carpado. Ó, ó, ó. Ó, vai, menino. Aqui é muito habilidoso. Ganhamos bem... Ganhamos bastante dinheirinho, hein? Vamos lá. Corta a tela, hein? Só dois quadradinhos. Será que vai fazer... Ó, já tá mais rapidinho. Não tá aquelas coisas de rápido, mas... Já tá um pouco mais rápido o laser, ó. Tava bem devagarzinho. Olha isso, galera. Olha, a primeira vez que a gente pega cinco carinhas, hein? Ou foi quatro carinhas? Eu acabo de fazer as coisas, já esqueço. Eu tenho perco de memória recente. Vamos ver aqui. Ah, eu acabei de ver que tinha outfits ali. Já tamo no bolo, galera. Opa! Toda vez que a gente... Toda vez que a gente posta no chão, a gente recarrega, pelo jeito. Pega a bala aqui, então, meu querido. Toma aqui, então, meu consagrado. Boa! Ó lá, vai lá, vai lá, 007. Nossa! Olha isso, galera. Demais, demais. Muito bom. O jogo é muito divertido, galera. Eu gostei muito desse jogo, cara. Não, eu não quero mais de 500... 500 dólares. Vamos ver se a gente já tem algum outro outfit. Não temos nada. Alguma outra arma? Também não temos... Ah, submachine guns. Super guns. Fiquei interessado. Pra saber o que seria essas super guns, galera. Será que é algum tipo de super arma? Que exatamente o que tá escrito, né? Aí, ó. Não tem tempo de reação, os caras. O que a gente fica em câmera lenta, a nossa vantagem, ó, é que a gente entra na velocidade da luz, fica muito mais rápido que os caras, e eles não tem tempo de fazer nada. Olha só, meu! Isso é interessante. E chegamos numa loja de armas aqui, ó. A gente tem 350. Vamos comprar uma arminha, ou melhor esperar? Melhor esperar, né, galera? A gente tem muito pouco dinheiro pra gastar, assim, já. Não, vamos esperar. Vamos esperar. Se a gente achar algum outro... Algum outro mercadinho, a gente vai ter muito mais dinheiro. Pra comprar uma arma bem melhor do que essas duas pistolinhas aqui. Não julgando as pistolinhas, eu gosto muito de pistola. Opa! Vamos acertar no botijão. Opa! Meu consagrado! Vai voar aí. Vamos lá, vamos lá. Um. Dois. Três. Ah, não! Errei! Não! Ah, a gente voltou no checkpoint aqui, ó. Aí, tá vendo? Esse jogo é demais, cara. Ok, então. Headshot! Triple kill! Como é que é quando mata quatro caras mesmo? Não lembro. Olha só. A gente tá quase chegando em chefão. Falta só mais dez telas, só. Vamos começar assim, ó. Estourando tudo. Quase que eu não acerto o último carinha, galera. Quase. Não tinha percebido que ele não tinha sido atingido. Ó, 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 ó. Foto levantar as plaquetas agora, assim, né? Pra ele cair na aguinha. Ai, caramba. Muito bom, galera. Vamos ver aqui o que nos espera agora. Opa! Opa! Tá ficando mais rápido, hein? Tá ficando mais rápido, hein? Tão sentindo que tá ficando mais rápido o Wazer? Toma aí, então. Toma aí, então. Nossa! Nossa! Vocês viram isso? Um tiro varou a cabeça dos dois caras, velho. Olha lá, olha lá, galera. Pegamos um outfit novo. Ai, não consigo. Como é que faz pra pegar? Não tá indo. Ah, tá. Eu tenho que esperar o tempinho pra pegar, né? Hum, eu devia estar conectado à internet. Entendi. Eu não tô conectado à internet agora. Tudo bem. Sem problemas. Só que eu não ganhei outfit, né? Não, não tem problema, galera. Isso aí é o de menos. É só skin. Pior coisa, alguém que compra skin, se eu falasse pra uma pessoa, ah, é só skin. Pra mim, skin é muita coisa. Nossa, eu quase atirei no... no cara que tava sendo sequestrado, cara. Quase! Meu Deus, eu tipo, fui encostar outra vez. Não tinha visto se tava... Help, ele. Vai, eu quero ver esse chefão, galera. Vamos ver como é que tá esse chefão, cara. A gente vai chegar lá. Ó, ó, ó. Ó, você já estava salvo, meu querido. Não precisa mais gritar por socorro. Opa, um botijão de gás. De gasolina. Olha só aí. Eu também não adianto profissional já. E agora eu tô abusado, né? Olha, um presente. Vamos ver aqui. Olha só. Eu quero. O que eu faço pra usar aqui? Ah, agora eu vou tentar usar agora, galera. Vamos colocar. A gente ganhou uma arma aqui, surpresa. Uma submachine. De duas mãos ainda. Nossa, mas é isso mesmo, galera? É tão fraquinho assim? Dá dois de dano. Dois vezes quatro. Tá, vamos ver. Vamos ver como é que funciona. Nossa, rasguei o cara, velho. Meu Deus. Olha. Ah, não. Eu pensei que ia fazer... E pegar tipo os dois, tá ligado? Fiquei com medo de acertar o... O civil ali, cara. Vai, agora vai, hein. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Segura aí, então. Você não é o bonzão? Nossa, o boss vai sofrer com essa arma. Porque eu vou dar vários tiros. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se são tudo isso mesmo agora. Ah, não. Não é o boss agora. Matei o sobrevivente. Sobrevivente. Matei o... O rendido ali. Vai, agora eu consigo, hein, galera. Quem vai matar civil aqui? Ninguém vai matar civil. Sou 007. Respeita. Respeita meu trabalho. Toma aí, ó. Toma aí, então. Toma aí, então. Trá. Trá. Manda esse jogo é muito legal. E aí, galera. Falta só mais um boss, hein. Só mais um boss, hein. Uau. Bora. Um carinha só, que fácil. Olha. Agora os caras do balão, hein. Ah, esse do balão é muito fácil. Ele é gigante, cara. Não tem como errar. Vai, segue o fluxo. Sai com o fluxo. Boss fight agora, hein. Quero ver como esse boss vai lidar com o meu. Ah, eu só posso dar um tiro, é isso? Não, não posso dar só um tiro, não. Posso dar mais de um tiro. Nossa, rasguei. Rasguei, galera. Tô rasgando. Nossa senhora, meus amigos. Meus amigos Charlie Browns. Olha isso. Vamos mais uma aqui. Tem um boss logo na sequência ali, ó. Eu gostei. Vamos que eu tô empolgado. Só que eu não gostei muito dessa sub, não. Não vou mentir, galera. Eu não gostei. Eu prefiro a pistolinha, porque ela é precisa. Na submachine, você tem que atirar um pouquinho antes, porque ela pode pegar no próximo. Ó. Aí, ó. Tá vendo o que eu tô falando? O que você acha, galera? Você acha que eu compro, galera, essa arma? Vou comprar. Vamos ver. Vamos ver como é que é essa. Bora, bora. Vamos ver. Vai que ela é melhor. Vai que ela é bem melhor que a submachine, né? Se bem que eu não tive que dar mais de um tiro em alguém até agora pra poder matar. Todos os cadernos que eu acertei o primeiro tiro, eles já morreram. Então, por enquanto, o nível de força da arma não tá sendo... Ah! Moça! Que! Por enquanto, o nível de força da arma não tá sendo um problema pra gente. Nossa! Pegou bem na virilha ali, cara. Ah! Vou até arminha aqui do cara. Boa, boa. Vamos em. Gostei, gostei dessa pistolinha aqui. Bem que ela não é muito diferente da primeira que a gente tava, né? Mas eu gostei. É bem interessante. Opa! Opa! Opa, fiquei desesperado. Opa! Que menino. Na moral, na moral. Esse joguinho é muito legal, cara. Olha, cara. Só que precisava de internet pra pegar, né? Por que não tem problema não, galera? Eu não vou ligar a internet agora, porque... Não sei, né? Vai que dá um problema aí, né? Às vezes o mal... Está por perto. Só esperando uma mancada nossa, né? Só que não tem tempo ruim, ó. Ó, perdi só uma vez. Duas vezes até agora, hein, galera? Foi por um monte de cima. Mas eu tomei... Eu tomei um tiro, né? Eu tomei um tiro, na verdade. Nossa! Ó, foi abrir a boca. Não abram a boca quando vocês não estiverem perdendo. O jogo só quer que você fale, Ah, eu não tô perdendo. Vou te matar. Ó, ó, ó. De novo! Meu Deus, galera. Agora é sério, agora é sério. Agora eu tô... Se bem que aqui não tem vida, né? Se tivesse vida... Meu Deus. Que isso? Eu fui certo! Agora vai certíssimo. Dois. Aqui ele vai rápido, ó. Headshot, velho. Entendeu? Mas eu volto com o estilo, já. Eu rasguei o cara de baixo para cima. Boa. Sensacional. Eu quero esse boss aqui, hein, galera. Eu quero esse boss, cara. Vamos ao segundo boss, que eu tô a fim de rasgar um boss no meio. Aqui, ó. Encostei a karma na cara do cara. Ah, não foi um headshot? Headshot. Aí, ó. Já era. O que é isso? Ah, tava na frente. Ele tá entrando dentro do... Dentro da bigorna ali. Vai, galera. Só faltam mais duas fases, hein. É agora, hein. É agora, hein. Nossa, que eu fiquei confuso, hein. Quase que eu atirei. Imagina o susto, hein. O cara aparecendo do nada, assim, na sua cara. Ah, eu pensei que ia me matar. Por um instante, eu pensei que ia me matar. Vai, galera. Qual agora? Escolheu do meio. Esquerda agora, hein. Ah, cem reais. Não é tão ruim assim, né. E o boss tá próximo, galera. O boss tá próximo. E eu tô freneticão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai quebrar as pernas. Ah, não! Não! Minha munição! Agora tem que ser certinho, porque tá contadinha as munições agora, galera. Esses primeiros carinha aqui, ó. Tenho cinco munições e cinco inimigos. Então, o papo aqui é... Ó, é sequência. Sem errar, ó. Ó, já era. Só headshot. 0-0-7 não brinca na missão, hein. E tem as pernas de aço. Porque não queijou as pernas, porque não caiu. Eu pensei que ia morrer. Nossa, galera. Isso foi inédito. O cara errou o tiro. Ele errou o tiro. Ele não acertou. Isso é interessante. O jogo, ele te dá a oportunidade. Mesmo que você erre, você vê que tem a chance do seu inimigo errar. Vamos pegar um... Deve ser um miniboss. Porque tem mais um. Opa! E tomou um no meio da cara, hein. Rasgar, galera. Vamos rasgar. Vamos rasgar, vamos rasgar. E agora, hein. Tá bom, tá bom. Três. Headshot. Você foi eliminado. Adorei, galera. Adorei. Gostei, galera. Gostei demais desse jogo. Achei muito interessante. Eu quero logo ver como é que é os outros bosses aqui. Mas eu vou fazer isso com vocês. Não vou fazer sozinho, não, tá? Se vocês gostarem desse jogo e quiser que eu traga mais dele, pra ver como que é as outras fases, vocês comentem aí pra me ajudar pra eu saber se eu trago ou não. E se vocês falam aqui atrás, eu trago. É isso. A câmera tá diferente porque eu troquei de câmera pra eu poder jogar no meu celular. Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse joguinho do vídeo, deixa um likezão que você vai me ajudar demais. E eu agradeço a você que assistiu até aqui. E quem não assistiu também, eu também agradeço. E um beijo é do Kran. E é nóis. E falou. E aí E aí E aí Tchau.